Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Aqui você vai ficar por dentro de todas as novidades mais quentes da internet. E parece que chegou ao fim o noivado de Bruna Vieira. As especulações começaram depois que ela arquivou as fotos ao lado de Pedro nas suas redes sociais. Os dois também não se seguem mais no Instagram. Pedro chegou a desativar a conta na rede social, mas reativou logo em seguida, mas está no modo privado. Os dois ficaram noivos há cerca de cinco meses atrás e tinham um relacionamento de três anos. Será mesmo? Ficaremos de olho. E a Adriana Santana surpreendeu os seus seguidores ao postar o rosto da filha linda nas suas redes sociais. Ela batizou a pequena no último final de semana. A Adriana também é mãe de Rodrigo e há muito tempo não mostrava o rosto das crianças nas suas redes sociais. As especulações na internet dizem que ela não fazia isso depois de receber muitos comentários maldosos enquanto Rodrigo era apenas um bebê. Larissa Manoela fez uma publicação no Twitter e viralizou nas redes sociais. Lá ela disse o seguinte, mania que o povo tem de fazer as mesmas piadinhas, as mesmas comparações. Por que não trocam o disco? Tá chato já! Muitos dizem que ela falou isso depois de circular na internet muitos memes debochando que ela vai levar o namorado Leo Cidade para a Disney. Isso é sempre motivo de piada nas redes sociais. Já que Larissa Manoela levou seus outros namorados também para a Disney. Outros ainda disseram que ela se referia às piadas constantes sobre a sua aparência. E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arrobajunogueiraoficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.